Fellas, let's together, né? Exatamente, é aquele momento, né? Você que tá em pânico, em dúvida, curioso, atento, não sabe o que fazer, perdido, em dangeros total, agora você vai prestar atenção, eu vou selecionar a sua dúvida e trazer a glória pra você, filho. Mas antes, eu queria compartilhar o que acontece comigo, não sei se acontece com você também. Se acontecer, eu vou te explicar um motivo, porque vale a pena a gente deixar o coração e a alma em paz. Então é o seguinte, eu recebi mais uma, tá? E isso aqui, o que acontece? Eu aprendi durante a minha vida inteira, e isso foi passado de gerações por gerações, que você só ganha em tudo com mais pontos. Seja um jogo de futebol, moto velocidade, basquete, videogame, campeonato, tudo. Você só é melhor quando você tem mais pontos. Então, pra retroceder isso, tá difícil pra mim. Eu quero pontuar, eu não quero parar de vencer. Depois que veio a Telecena, ficou um pouco confuso a minha vida, porque você ganha com mais e menos pontos. Então, se você também tá nessa reflexão que eu tô e não sabe o que fazer, fica tranquilo. Isso que você aprendeu desde pequeno. Quanto mais pontos, mais vencedor você é. Tá certo, filhos? Bom, eu acho que a gente tá no caminho. Talvez eu vou ter que trabalhar um pouco aqui com misticismo, com ocultismo, espiritualidade. Vou ter que levar o estágio da minha alma, porque realmente eu não sei o que você vai usar, como você vai fazer com as motos. Então, a minha dica é você pegar tudo o que eu uso. Só não pega meu pênis, que eu preciso usar ele. Então, por exemplo, eu respondi dois férias, Bruno Rodrigues tava com uma dúvida entre uma DRZ400SM, Suzak, e uma Huska 450SM. E eu falei, pô, pega a Husky. Não deu outra. Respondeu agora e falou que pegou a DR. Perfeito. O outro caso foi também o Flávio Soares, que tava em dúvida entre uma Bandit 750 e uma Z750. Falei, meu, expliquei cada um e tal, Z750 e ele acabou de responder e pegou uma Bandit. Então, assim, eu acho que eu tô conseguindo te ajudar de alguma forma, né? Se pelo menos minha resposta você for do contrário, eu já te ajudei. Então, assim, filhas, as próximas perguntas que mota eu devo pegar, vocês fiquem tranquilos que eu vou ajudar da melhor forma possível. Inclusive, eu acho que eu vou até inovar nessa porra aqui. Fica sossegado. Vamos para os e-mails. Vamos lá. Rafael Sosbazak. Sosbazak. Eu acho que é isso. Se eu errar seu sobrenome, que é um pouco difícil, filho. Ele mandou uma redação. Eu vou resumir. Então, ele falou, fala, Durva61. Bom dia, sigo você no YouTube. Lá, 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 lá. Estou com a seguinte dúvida. Motos perdem rendimento depois de um tempo, certa quilometragem? Como fazer para recuperar esse desempenho da motoca? Itens que devem ser verificados. Então, eu comprei minha moto, uma Suzuki GSR750, 2003-2014-0. Ela vai fazer três aninhos esse ano e está com 43 mil. E aí, ele falou que ela chegava em uma velocidade, agora não chega mais, já trocou relação, etc. Eu não sabia o que está acontecendo. Como ao passar da quilometragem, as motos perdem rendimento, que é uma coisa natural. Porque as peças vão sofrendo desgaste. Isso é normal. Uma moto com 43 mil é uma moto que já rodou bastante. Então, por exemplo, a minha moto, eu parei esse ano. E uma das coisas principais que eu troquei, que talvez você tenha que trocar na sua, é a corrente de comando. A corrente de comando é um item que ele tem os espaçadores, tem a folguinha que você vai apertando para tirar o barulho. E fica... Esse barulhinho, vocês gostam muito dos sons, né? Então, esse barulhinho. Eu vou te... Olha a foto aqui de como ela estava. Velha e dourada. E ela branquinha nova. Então, a corrente que você pega... Você imagina que ela é tipo... Sabe colar? Você pega assim, né? Toda mole, assim e tal. Essa velha estava toda dura. Ela dobrava assim, igual a corrente de relação de moto. Então, você imagina como isso estava fazendo. Isso faz com que o motor perca força. Outra coisa que eu fiz. Eu troquei todas as juntas. Eu verifiquei as velas. Eu verifiquei as válvulas. Eu verifiquei a compressão dos pistões. Tudo. Troquei os anéis dos pistões. Eu fiz uma revisão completa do meu motor. E a minha moto, ela acendeu de novo o que ela era em 2014. Então, assim, existe um desgaste e você tem que verificar. É normal ter uma perca. Mas, uma perca muito grande, pode ser alguma coisinha. Com 43 mil, o que eu verificaria se fosse você? Já trocou as velas da moto? Troca as velas. Põe um combustível mais legalzinho. Uma pode. Uma V-Power Racing. A V-Power Racing que eu falo para vocês não é aditivada. É a V-Power Racing. Eu vou depois passar no posto da Shell que eu ponho lá. Vocês vão ver onde eu coloco. Tira lá a borboleta. Vê a compressão dos pistões. Se está de acordo com a fábrica. Às vezes está tendo falta ali. Corrente de comando pode estar desgastada. Tem uma série de fatores. Isso é o mecânico que vai te falar. Eu não sou mecânico. Eu falo as coisas que eu tive por experiência própria. E é normal. Isso contém. Por quê? Porque as peças sofrem desgaste. É isso. Viu, filho? Mas não fique assustado. Está tudo bem. Está tudo em ordem. Viu? Se isso... Outra coisa. Isso se você quiser mexer também. Porque você está em ordem. O barulinho está... O barulinho... O som está gostoso. A folguinha leve que está acontecendo. Não sei o que. Recomendo que você nem abra esse motor e nem faça. Entendeu? Porque dependendo de onde você levar. Você vai abrir tempo inteiro. Então precisa ser uma coisa que seja bem feita. Tá? Isso é importante para você saber também. Vamos para o próximo. João Ricardo. Olá, mestre Chico. Primeiro que eu ia dizer que eu amo o seu canal e os seus vídeos. Se você ama o meu canal, você ama os meus vídeos. Entendeu? Tenho dúvidas e seria uma honra ter minha humilde... Eu espero que está um pouco confuso. Tenho dúvidas e seria uma honra ter sua humilde, mas sempre qualificada opinião. Percebe que é um cara que não tece fazendo massagem nas minhas bolas. Eu me sinto um pouco até desconfortável com isso, porque eu prefiro mãos femininas fazendo esse tipo de massagem, tá? Mas fica tranquilo. A primeira. Estou pensando em comprar um escapamento que possibilita abrir e fechar a saída por meio de uma borboleta, a fim de controlar o barulho. Resumindo. Minha dúvida. Ouvi dizer, essa ideia de abre e fecha pode fazer mal para o motor. Confere. Essa é a primeira pergunta. Olha, João. Eu não sei, mas... Eu posso falar assim. Eu tenho amigos meus que usam esse tipo de ponteiro e não teve nenhum problema em moto pequena de 250 cilindradas. Eu não sei em moto maior, que a exaustão é maior. Então, eu não sei como que seria. A princípio, pela 250 que eu vi, não. Minha opinião, tá? Se você está comprando um escapamento, se você quer... Por que você busca um escapamento? Para ter mais saída de ar, certo? Se você vai comprar um escapamento para restringir a saída, para que comprar? Então fica o original. É, mas o barulho me atrapalha e tal. Mas, pô, eu não... Essa ideia da borboleta, não sei. E, inclusive, te falo, por experiência, com a borboleta fechada, ela anda mais do que com a borboleta aberta, tá? Então, não sei. Vale a pena? De repente, será que é melhor ficar com o original? Será que não é melhor colocar um outro escapamento? Eu não sei. Mas, de estragar, eu acho que não. Porque, pelo que eu vi, não estragou 250. Não sei maior. Filhos da minha vida linda, tá? Eu não sou mecânico. Eu sou piloto. Eu tive experiências por coisas que aconteceram na minha vida e porque eu sou curioso. Mas, não quer dizer porque eu tive essa experiência que eu sou o senhor da resposta, a lata, não sei o que lá. E a segunda pergunta é, fazer marcha, aumentar com a motoca inclinada na curva é perigoso? Caso sim, por quê? Olha, filho, veja bem. Você aumentar a marcha, passar a marcha na curva com a moto inclinada, Se você tiver com o câmbio padrão, dependendo se ela for para a esquerda, é perigoso. Você não vai conseguir ter o pé, vai pegar no asfalto, você vai se foder. Então, você tem que ter um câmbio invertido para começar, tá? Se não for isso, você está com a moto um pouco mais em pé, não vejo problema. O problema maior vai ser se você mata a embeiragem e demora três horas, né? Aí, o que vai acontecer? Dependendo do seu pneu, da sua moto, do seu torque, de torque da sua moto, ela vai dar uma sambadinha a mais assim e vai andar, entendeu? Então, assim, muito inclinado, eu não aconselho, tá? Porque a gente usa kickshifter, então o corte é muito rápido. Então, quando ela corta, ela treme, ela sempre treme um pouquinho, mas é pouco e a gente está com um puta no pneu e um puto asfalto. Quando você está com uma moto normal, na rua, por exemplo, tal, se você tentar passar a marcha para a direita com ela inclinada, você não vai conseguir, certo? Muito bem. Se for para a esquerda, depende de como você embraia e desembraia, se for muito lento esse movimento, ela pode dar uma balançadinha a mais, entendeu? Porque ela está apagada e voltada, tá? Mas, risco assim, eu nunca vi um risco de queda na passada de marcha dessa forma, a não ser que esteja muito inclinado e aí, de repente, meu, uma gestão de fatores de asfalto não aderente, pneu bosta, e aí você pode ir para o chão, mas difícil, mas ela sempre dá uma chacoalhada e vai, entendeu? Não teria problema, sendo para a esquerda, para a direita, você não, dependendo da intenção, você não consegue. E se você conseguir, que não está tão inclinado, também não tem problema, porque vai estar com bastante área de bandagem de pneu, tá? Então, essa, eu acho que não tem problema, não teria problema, a não ser que a moto não estiver tão inclinada e você não apague tanto e solte ela tão rápido acelerando. Essa é a minha opinião aí para você. Bom, vamos lá, vai, vou pegar um pouco mais atual, tá bom? Para você ficar mais feliz. Ó, Fabiano Hoffmann, essa é de um dia. Por favor, me tira duas dúvidas. Boa noite, Durval, tal. A primeira é sobre o vídeo de combustível. O vídeo de combustível, eu não fiz vídeo de combustível, eu fiz um Durval Responde falando de combustível, tá? É, no vídeo você diz que utiliza Shelby Power Racing, que possui 91 octanas. É, 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 eu acho que é. Eu não peguei e nem medi lá quantos octanas tem naquela gasolina, mas daquele posto, que é da Tapuã, quando eu coloquei em relação ao pódio, veio três cavalinhos a mais em três dinamômias que eu testei. Quantos octanas tem aquela gasolina, eu não sei, eu não medi e nem trouxe um engenho químico ao meu lado para fazer esse teste. Então, esses 91 octanas é por você ou pelo que tem, pelo que você lê ou tal, não sei o que. E eu trabalho na aviação como mecânico. Opa, então estamos falando com uma entidade aqui. Estamos falando com alguém que está já. Eu consigo AVGAS, gasolina aeronáutica pura, por 4,50 litro. Perfeito. Bom, a dúvida é, eu posso utilizar Shelby Power Racing, que tem 91 octanas, ou AVGAS roxo, que possui 100, 180 octanas? Qual terá mais resultado em questão de consumo e performance? Olha, filho, você é mecânico, tá? Eu não. Eu nunca usei uma gasolina aeronáutica para te falar. Se tem 100 octanas, 130, provavelmente vai ser melhor, tá, filho? Mas acho que você tem que dar uma regulada na moto, tem que ter já um... Na minha opinião, já tem que ter uma eletrônica para ver esse teste. Eu não sei se é recomendado, é um assunto que, caralho, eu não sei. Eu estou falando que é acessível, entendeu? Nem todo mundo é mecânico da aviação. Então, eu usei o exemplo da V-Power Racing, porque um deficiente chega lá no posto e compra a gasolina. Entendeu? Nada quanto deficiente, mas é acessível a todos. A gasolina de aviação, nem todo mundo tem acesso. Então, eu não posso falar gasolina de aviação, mesmo porque eu também nunca peguei uma para provar para ver. Então, eu não sei. Olha aí, chegamos no impasse. Eu não sei. Pelo que você está me falando, pelas octanas, é melhor, não tem nem o que falar. Aí você me mandou a tabela. Segue a tabela de octanagem, a V-Gas, gasolina aeronáutica. Entre 87, vermelho. Entre 100 e 130, verde. Entre 115 e 145, azul. Roxa. E 100, LL, azul. Isso aí, para mim, é tipo... É... É isso aí. Então, assim, filho, eu não sei. Eu não sei. Isso aí você vai ter que fazer um teste com você e me falar. Se você quebrar sua moto, é um problema seu, tá? Fica bem claro também, porque você vai testar, você vai saber e você vai ser cobaia. Tá bom, filho? Vamos para a segunda dúvida, que talvez seja melhor. Comprei uma moto de alta cilindrada, umas vezes 750, 12, 12. E na BR eu tenho um pouco de dificuldade em curvas por um pouco de medo. Não sei que velocidade eu posso entrar, até onde eu posso entrar na curva. Apesar que eu não sei entrar na curva como deveria. Você acha interessante fazer um curso de pilotagem, que são ministrados em autódromos? Ele custa em média 1.500 reais aqui em Curitiba. Creio que muitas pessoas têm essa dúvida. Um grande abraço, parabéns pelo seu canal. Sempre que eu acompanho os seus vídeos, sempre que posto com pessoas disso, se possível, respondo no próximo vídeo. Creio que vai ajudar muitas pessoas. Desde já, caso pela atenção, muito obrigado. Fabiano Hoffman, Curitiba. Muito bem. Em relação à segunda pergunta que você fez, eu fiz três vídeos sobre esse assunto. Um é, qual o limite de inclinação da moto? Curvas, como fazer, que velocidade contornar? Não sei se é esse o título agora preciso, mas tem bastante excesso. E medo depois de um acidente? Como que você faz para retornar? Sugiro não só você, como todos que me acompanham, assistir esses vídeos, como sejam antigos, mas tem muita mensagem interessante lá que vai te ajudar. Vai abrir sua cabeça. Mas a questão é o seguinte, sobre o curso e autódromo. Se mesmo que seja um fantoche a escola, e o cara fique só lá de pé, você já vai aprender. A lógica é simples. Se eu deixar você dentro de uma sala, com quatro bolinhas e um alvo, e falar assim, você treina aqui das oito da manhã às cinco da tarde. Com certeza, absoluta, se você não tiver nenhuma deficiência, tá? Porque pode ser que você tenha alguma deficiência. Você vai acertar aquele alvo com mais facilidade às cinco horas da tarde do que quando você chegou aí da manhã. Por quê? Porque você vai repetir aquele exercício durante várias horas do dia. E aí, por consequência, você vai ficar bom. É a mesma coisa que acontece no autódromo, tá? Claro, tem escolas que tem profissionais excelentes. Mas, num maior, não é que existe um milagre da escola. É que você faz exercício de repetição e você fica bom, entendeu? Por exemplo, como é que eu fiquei bom com o meu tempo com a minha moto? Treinando, treinando repetitivamente. Não tinha ninguém no meu ouvido falando, não tinha nada. Eu ia lá na pista e ficava vendo, 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 fazendo, 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 fazendo. Claro, bate pra pum, bate pra outra, tal, 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 tal. Mas, quando eu já falei isso, quando eu ponho um capacete e fecho a viseira, só você sabe o que você pode fazer. Entendeu? E o traçado X é o traçado Y. Eu posso te dar luz, mas é assim. Então, quando você vai pra um autódromo, você realiza a mesma curva a cada dois minutos, por exemplo. Então, a cada dois minutos, você vai estar passando por aquela curva. Então, você pode passar no primeiro minuto cagado. No segundo minuto, você passa um pouco melhor. No terceiro minuto, você descobre que de segunda é melhor. No quarto minuto, você fala assim, não, agora eu quero fazer a terceira que ficou mais livre a moto. Puta, eu vou manter a terceira e vou começar a acelerar um pouquinho mais. Agora eu vou descer de terceira e vou fechar aqui, tal. Até uma hora que você pega, de repente, alguém fazendo na sua frente alguma coisa, você mistura desses dois. Mas, certamente, você vai fazer aquele contorno de curva, aquela leitura de pista melhor do que você está fazendo de manhã, por um treino de repetição. O que não acontece na estrada. Porque quando você vai pra estrada, você vai pra um lugar, você vai, passa por aquelas curvas. E quando você volta, são as curvas mais as curvas, só que na contramão. Então, o que que era a direita virou a esquerda e vice-versa. Entendeu? Muito bem. Só que, tem um porém. Motocicleta não é receita de bolo. Então, se eu posso falar, você usa três colheres de açúcar, uma folha de rosca, leva 30 minutos no fundo, não sei o que. O primeiro bolo não vai sair igual o meu primeiro bolo, que vai sair diferente do segundo bolo, o terceiro bolo, o terceiro bolo, o terceiro bolo, até mesmo a receita cantada, ela acontece diferente de várias formas. O que eu quero dizer pra vocês todos, lindos na minha vida, é que não existe uma mágica de tirar medo. Não existe algo que eu vou falar assim, plim, acabou o seu medo, amanhã você vai subindo a sua moto e vai, nossa senhora, agora eu faço assim, eu faço assim. Existe o treino. Como que faz pra ficar melhor no treino? Primeira coisa, descobrir qual a sua velocidade em que você está confortável com você mesmo. Existe uma velocidade, cada um tem uma reação a cada velocidade. Com essa velocidade eu estou confortável. Ótimo, com essa velocidade eu consigo realizar qualquer tipo de curva. Perfeito, vai lá no lugar que você conhece, que você conhece, uma estrada que você conhece, e fica fazendo aquela estrada o dia inteiro, igual eu fazia na vovó. Eu ficava o dia inteiro naquela estrada, entendeu? Pra compreender, pra saber como ia fazer. E cada fim de semana eu mudava. Às vezes era um buraquinho que acontecia aqui, uma manchadinha que acontecia ali, era uma pedra aqui e tal. Então eu treinava pra fim da tarde ficar bom. Então existe um treino. Mas dentro desse treino que você vai se exercitar pra repetir, você vai ganhando confiança. E aí quando você vai ganhando confiança, você vai tentando um pouquinho mais gradativamente. A coisa mais importante, que é principal, é quando você estiver controlando uma curva, se a curva é pra esquerda, é você olhar pra dentro da curva. Pega o ponto de entrada, que é o seu alvo principal. Quando você tá chegando perto desse alvo, você já muda pro alvo de saída. Quando você tá chegando perto, você já tá olhando pro fim da curva, entendeu? Então você divide a curva no ponto de entrada. Entrou no ponto de entrada, você não vai ficar assim pra olhar pra ele. O ponto de entrada, quando você já olhou, o alvo já tá indo. Já vai pro ponto de saída, que é onde você tá continuando, e já olhou pro outro ponto e vai embora, entendeu? Então você fatia, ponto de entrada, ponto de saída, e o final da reta, ou outra curva que tá vindo. É isso que você tem que fazer. E nesse meio tempo, se você entrar um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, o importante é você manter o foco aqui onde você quer ir. Porque se você olhar pra lá, ou olhar pro guarda-reio, olhar pra onde tá vindo, ou pro carro que tá vindo, você automaticamente vai pra lá. Você morre, você cai, entendeu? Aí quando você cai e você olha pra lá, você entrou em pânico. Quando você entrou em pânico, aí você fica só desesperado, não perde a curva, a curva já era, e você fica vendo onde você vai cair. Entendeu? Então, é o foco. Foco é aqui, aqui é lá, lá é lá e pronto, acabou. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Outra coisa é macacão. Quando você tá na moto, você trazer a moto pra dentro ou pra direita, tá aqui e tal, não sei o que, puxar, olhar pra dentro da curva, nunca olhar pra fora o que tá acontecendo. Pra fora lá, o que tá acontecendo fora da curva, não esquece mais, não te interessa. O que te interessa é onde você entrou, onde você saiu, onde você quer ir, acabou. Esse é o foco. Se você se assustar por um motivo, você já volta um pouquinho, já volta rápido, porque você vai ver que mesmo um sustinho que tem, a moto já vai sair um pouquinho. O olho é fatal nessa hora. Então, você, com o macacão, você consegue sair mais, consegue te dar mais segurança, entendeu? Por exemplo, se você vai pro gol, você não é um goleiro bom, mas se eu te dar um par de luva, você vai tá menos medo de defender com a moto, vai ter tanto, você vai cair melhor que não sei o que. Por quê? Porque é um acessório de proteção, entendeu? Se você vai caçar alguma coisa, te dar uma faca, te dar um revólver, você vai ficar mais confiante com o revólver. Sei lá, tô dando um exemplo louco aqui, mas é o macacão te dar confiança. Quando você tem mais confiança, você tá mais protegido, você consegue sair com mais. Por exemplo, eu de calçadinhos hoje, eu sou um cagão. Eu não consigo fazer coisas que eu faço de macacão. Eu não tenho mais. E eu já sei que não se deve fazer. Então, por exemplo, você acaba se limitando por questões que você mesmo quer tentar abusar onde não deve. Entendeu? Mas não existe uma receita de boa, não existe uma mágica. É você tem que se enfrentar, você tem que se cimentar, cada um tem seu tempo, cada um tem um jeito, etc. Bom, vamos pegar outro aqui, ó. Esse aqui, ó, pronto. Faz uma hora que ele mandou. Esse aqui vai até ficar feliz. O Luri Lever. Luvilar, é Yuri Lever. Vai ficar feliz, ó. Acabei de responder esse aqui, tá? Não sei o quê. Porque o vídeo vai ficando gigante. Eu não consigo, eu não consigo exame essa porra, irmão. Mas vamos lá. É o seguinte, boa tarde, Durval. Boa tarde, Durval. Sou novo no seu canal. E tenho acompanhado e visto vários vídeos seus e suas dicas. Queria agradecer a todo o conhecimento passado de forma gratuita. Isso é realmente de grande valor. Primeiro, queria tirar as seguintes dúvidas. São três aqui, hein? Então, aí não sei. Se eu responder essas três, você vai me mandar mais 16, vai me mandar 21, porque eu fico com medo, entendeu? Porque o primeiro que eu tinha mais essa, aí você vai dar aquela atençãozinha, vem mais 14, vem mais 18. Quando você vai ver, você só tá aqui, ó. Lógico. Não, com certeza. Não, claro. Não, tudo bem. Então, isso aqui. Aí você para de responder uma vez. Porra, o cara mudou comigo. Acho que o cara não é mais um amigo. Obrigado, tipo... Porra, calma, né, irmão? É o seguinte, ele tem uma S1000 2016 RR e trocou os pneus pela primeira vez. Ele decidiu trocar o par. Primeira troca. Mesmo sendo a primeira troca, o dianteiro tendo um pouco longe da marca de segurança, algumas pessoas me falaram que não precisava trocar os dois, que pode trocar somente o traseiro. Eu queria saber a sua opinião, levando em consideração que não usa moto em bicicleta somente na cidade e para algumas viagens de diversão, onde eu gosto de ir um pouco mais nas curvas, mas nada demais, já que eu me encontro em uma BR. É a primeira pergunta. A primeira pergunta, a primeira resposta é a seguinte. Se você quis trocar o jogo, parabéns, tá? Quanto novo o pneu, melhor para a sua segurança. E outra, você tem uma S1000, graças a Deus você pode trocar, mais vezes ainda, esses jogos, entendeu? Porque, pô, ter uma S1000 é sinônimo de ter dinheiro em carteira, dinheiro em caixa. Logo você tem que comprar tudo que você quiser, a hora que você quiser e não passar vontade porque a vida é única, entendeu? Agora, por exemplo, em questões financeiras, vamos falar assim, Não, eu estou quebrado, estou fudido, financei minha moto, se eu cair eu morro, tal, não sei o que lá. Jamais você deveria ter feito isso, irmão, certo? Nunca dá o próximo ano que aperta. Mas, eu, na época que andava na estrada, eu, às vezes, trocava duas vezes um traseiro para um dianteiro, certo? Se você, é que é foda, né? Eu vou falar de um jeito e vai ser meio que caralho, mas você faz diferente, mesmo na pista faz diferente. Tipo assim, não dá para eu comprar um par toda vez que eu saio. Então, às vezes, eu faço um dianteiro, dois traseiros, dependendo da pista, um dianteiro, três traseiros, tá? Isso é na pista, irmão. Não aconselho você fazer isso. Isso é um pobre dentro de um bagulho de rico andando, tá? O certo é você trocar na pista sempre o par. Na estrada, se você tem condição de trocar o par, não está errado, não se sinta errado. Porra, tenho condição, vou trocar um par, caralho. Foda-se, você entendeu? Eu também gostaria de fazer assim. E está certo você fazer assim. É a sua vida, é a sua segurança, entendeu? Não fica olhando, não fica ouvindo miserável. Às vezes, o cara não tem dinheiro para trocar esse par, por isso que ele sofre assim. Então, assim, se você está em uma condição ruim, você pode trocar dois traseiros para um dianteiro. Se você está em uma boa condição, troque o par. E ainda sabe o que você faz? Vende o seu véio para o cara estar fodido. Ganha um dinheirinho ainda, tá? Porque o cara que é administrador e empreendedor, o cara ganha sempre dinheiro, entendeu? Tipo, porra, caralho, do fatal. Tá, beleza, vamos lá. É o seguinte. Melhor mundo, trocar o par. Não deu para trocar o par? Dá para fazer dois traseiros para um dianteiro, tá bom? É isso, você tem que saber. Beleza, é isso aí. Mas não está errado o que você está fazendo. A segunda. A dúvida é sobre qual é o melhor óleo para tração. Tração, acho que é lubrificação, né? Porque pelo que vem aqui, uns indicam o C4 da Motul, outros indicam o C2, que também é da Motul. Fico sempre na dúvida, acho o C4 junto a muito sujeiro, o C2 é mais fino demais, acaba sumindo rápido. Bom, eu uso o C4, que é o Factory Line Load Racing, que é para pista. É onde a gente usa correntes melhores, que tem vários onion rings, que é aquela cebola. Não, tem vários rings, né? Então tem um X, tem um U, tem um caralho, e aquilo lubrifica melhor. Só que o que eu faço? Por exemplo, sexta-feira eu vou lá e lubrifico uma corrente. Fim do dia, Shine Clean, limpa ela toda e põe o C4 de novo para sabadão. Por quê? Eu vou te falar uma coisa. A roda travada perde tempo. O pneu tem que girar limpo. Depois eu vou fazer um vídeo na garagem te mostrando, fazendo como é que eu faço essa limpeza. Mas lembre-se disso. Eu uso o C4 na pista e limpo minha moto todo dia. Sexta-feira andei as baterias, chegou, Shine Clean, limpo ela inteira, esperei decantar, dou lá uma horinha, duas horas de descanso, C4 de novo, está ponta para sabadão. Terminei sabadão, sai Clean e tal, e para a corrida. Aí a corrida fica até a próxima sexta-feira, porque a corrida é muito rápida. Então assim, o C4 para a pista, para uma pegada mais em, você é melhor. Se você usa o C2, tudo bem, ele também é para o ring O, X, Z, etc e tal. Ele é mais fininho mesmo. Talvez você tenha que passar ele um pouco mais. Mas o importante é lubrificar a corrente, entendeu? Ela não pode ficar tão pastosa, entendeu? O importante também é você não ficar só lubrificando, você tem que limpar, porque fica só, aí suja, impregna, você vem, de novo, é mais difícil, então você vai se fodendo, tá? Então é limpo, limpo. Por exemplo, sabe o que eu faria se fosse vocês? Vocês andam só de final de semana? Eu a cada dois final de semana que eu não peguei chuva, eu limparia a corrente inteira e passaria de novo. A cada dois final de semana que eu não peguei chuva. Se eu peguei chuva é na hora. Eu não pegou chuva é na hora. Limpa, limpa. É isso. E a terceira e última é sobre as etapas que você corre. Gostaria de saber quais as datas possíveis para garantir uma viagem, assistir e virar seu fã e gostaria de poder acompanhar uma corrida sua. Porra, é nóis, velho. Let's together. Graças a Deus desde já. Um grande abraço. Que Deus permita você continuar seu trabalho no YouTube. Com certeza está ajudando muita gente. Tamo junto. Deus é por nós. E abraço. Ô filho, é nóis, né? Deus continua. Eu, como eu falei, eu adoro estar aqui. Eu amo estar passando dicas para vocês. E vocês querem querer que não, eu não posso conhecer quase, se eu conheço 100 pessoas do canal é muito. Mas eu me sinto à vontade pra caralho. Eu falo com vocês, eu gosto de trocar essa ideia, o caralho. Foda-se. Então a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. A terceira é a seguinte. As etapas que eu corro, esse ano está um pouco complexo. Eu não sei quantas eu vou fazer, o que eu vou fazer e tal. Os valores subiram. Minha carteira não está cabendo. Eu não sei como vai ser a minha vida em 2017, em relação à pista. As que eu fizer, eu aviso vocês. Pode ser assim? Dessa forma, tá? Porque eu estou correndo atrás, estou vendo algumas possibilidades aí. Mas, por enquanto, está um pouco complexo. Então, eu não sei se eu venho de março, se eu vou na de abril. Eu não sei como é que vai ser. Mas as que eu fizer, eu aviso vocês. Beleza? Combinado dessa forma? Então, tá bom. É isso. Aguardo o próximo do Val Responde. Tamo together. Vai com cuidado. Fica tranquilo. Faça o que você sabe fazer. Mente aberta. Pau no cu de todo mundo. E tuxa tudo que é nóis. Let's together, né? É isso, Filipe.